Você tá com mais medo que eu? Vou desligar aqui porque o bagulho é diferente Já voltamos à programação normal Bom dia, amor da minha vida! Segundou o meu povo Ai gente, eu gosto de segundas-feiras, às vezes, nem sempre Mas essa semana eu tenho tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra entregar Que eu tô aqui já montando o meu planner, na verdade já tá montado há muito tempo Mas aí eu tô ajustando algumas coisinhas Agora são 7h50 da manhã, 7h49 Daqui a pouco a Vânia tá aqui, a Vânia é quem vem aqui em casa uma vez na semana Dá uma geral, graças a Deus, abençoada a Vânia E hoje tem muita coisa pra fazer Então eu vou trazer vocês comigo nessa life, nessa vida, entendeu? E começando por meu chá, que eu acho que já tá até batido pra vocês Mas eu tô tomando esse chá de manhã Então bora esquentar aqui Ganhei uma surpresinha linda de 500k que nós batemos aqui no YouTube Ai gente, tô tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz Vocês são absolutamente tudo na minha vida E ontem eu dei uma geralzinha aqui nas minhas coisas, nas minhas roupas Aqui são tudo roupas pra lavar, pra passar E bora viver esse dia Temos contas pra pagar Parte triste, não é mesmo Quero comer pão, preciso ir no mercado O pão venceu no caso Preciso ir no mercado hoje, preciso ir na Marisa, fazer job, enfim Sigam-me, sigam-me os bons Bom dia Senta, Louie Louie Senta Senta Vem cá Senta Senta, Louie Sinto Mãe Muito bem It's It's Trabalhei um pouquinho, agora eu vou tomar o meu banho E pra isso eu vou usar essa linha aqui que eu tô amando Deixei meu cabelo com brilho maravilhoso Da última vez que eu usei Que é a Socorro Capilar de Salon Line Gente, é muito mara Você passa primeiro o pré-xampu, que é esse aqui E aí você deixa cerca de meia hora no cabelo Depois disso, passa o seu shampoo de preferência Eu uso um da Salon, que eu amo de paixão Que eu já mostro pra vocês E aí depois eu tiro e passo Esse aqui Que é o pós-xampu Ele é muito bom pra quem tem cabelo ressecado Danificado Quem tem cabelo enfraquecido Quem tem química no cabelo E tá precisando aí de uma renovação, entendeu? Deixar os fios mais bonitos Ele deixa o meu cabelo soltinho Brilhante, muito maravilhoso E serve até duas aplicações completas, tá? Cada potinho desse Vou até mostrar pra vocês Que no meu box Aqui se encontram As bolinhas que eu já usei Essa aqui foi uma lavagem Aí dá pra usar mais uma, tá vendo? Eu amassei o potinho Você não precisa fazer isso E a linha que eu falei que eu usei de Salon Foi essa aqui Que é a minha preferida Meu shampoo já acabou Que é de restauração intensa Ele é muito, muito, muito bom Com bate danos dos cabelos E aí tem o condicionador E aqui eu tenho a máscara É muito bom Mas no caso do Socorro Capilar A gente passa só o shampoo, tá? Da sua preferência E depois o pós-shampoo Vou mostrar pra vocês como o cabelo fica Maravilhoso Alguém aqui vai me assistir tomar banho Né, minha vida? Fala de Cias Eu tô precisando de um banho Tô precisando de um banho Comprei esse negócio aqui que a Gabi Zank indicou Comprei lá na Daiso E ele é um cubinho assim Que você molha E vai limpando os riscos da parede Meu Deus Limpa demais, demais, demais Eu amei Foi menos de 10 reais Comprem Remanejei aqui meu quarto Então tô muito feliz Meu quarto é assim, né? O quarto de gravação Mas enfim Já lavei meu cabelo Faz um tempinho que eu sequei Então ele já tá secando natural Ele é assim, ó Meio onduladinho Vou secar o meu cabelo Com o meu secador Lira Ghosts É online Que eu tô apaixonada Ele é muito, muito, muito bom E é lindo, né? Maravilhoso Então bora Porque eu ainda preciso ir no mercado E preciso fazer um monte de coisa Cabelinho pronto Soltíssimo Eu só sequei por cima, viu? Por isso que ele não tá Perfeitamente finalizado Mas ó, soltíssimo Já me troquei Agora eu vou no mercado Vou levar vocês comigo Coloquei essa calça aqui Que eu comprei na... Tá amassada Na Riachuelo Esse meu topinho aqui Que é da Marisa E... Tô viciada em calça assim, gente Demais, demais E vamos... Tá tirando o secador Do chão Só mesmo Esse supermercado Tinha nada mais, nada menos Do que me patrocinar Porque é assim Que eu gasto Não é brincadeira Então vamos tá Marcando sonda Gabi tá precisando Entendeu? De vocês Me indiquem Sabão líquido Eu peguei esse Ariel Aqui Tá 24 e alguma coisa E esse Omo Deixa eu ver quanto que tá 3 litros por R$26,90 Deixa eu cheirar Hum... Vou tá levando esse Sai bem mais em conta do que o Ariel E ainda vou deixar o concorrente aqui do lado A Vânia me deixou aqui a lixinha do que comprar Então bora Ovos, batata doce, cebola, alho, frios, pão e sabão líquido Já peguei esse aqui E esse confort que a Bianca Camargo me indicou O cheiro na roupa fica surreal Sério experimentem Quem gosta de bastante cheirinho na roupa Meu chocolate favorito da vida Kit Kat de morango na verdade Sério Ele é o melhor do mundo Porém começaremos a dieta Não tô podendo Apesar do pão que tinha lá em casa ter estragado É porque eu viajei demais Mas eu só como esse pão Ele é integral Eu como com pasta de amendoim É bem bom Pra abençoar essa vida fitness Gosto de comprar alho picado Mas... Hoje eu vou tá comprando alho, alho Como escolhe alho? Não faço a menor ideia Olha quem apareceu Novidade né Atrasada também Atrasada Ele falou oito horas Ele ia tá aqui, Vânia Oito horas Falei nove É nove Dez, onze, doze, treze Quatro horas de atrasada Mas se eu chegasse aqui às nove A gente ia ficar sentada Vânia, eu não tava acordada desde as sete Tava acordada desde as sete Bom, ainda comprei comida pra ele Parabéns pelos quinhentos mil Ai, amiga Que seja os primeiros quinhentos de muitos Vai ter um milhão esse ano ainda Amei Olha quem já está comigo Amiga, mas você já mostrou no vlog Vânia que eu sou vião Uau Bom, agora eu tô maquiada Chegamos na Marisa Já fizemos os looks Tá essa bagunça Agora a gente vai tirar foto na rua desse look Olha isso, que lindo Pode ir lá no meu Instagram curtir, viu? Xuxu E agora Vamos passar Vai aplicar tudo Negócio Negócio Vai aplicar o negócio Agora acha que eu sou alta? Eu acho que é o senhor Gabriel Eu achei que ia ser mais alta Agora a hora de passar no caixa O Leonardo tá aqui comigo Arrasamos nas ruas Eu sou incrível Mas você também é grande Arrasamos Embaixo de chuva Embaixo de chuva Mas foi mara A gente sempre pega chuva A gente sempre pega chuva Hoje eu vou arrastar ele pra academia Né, amigo? Minha vida é fitness Começa agora Comprei uma mochila aqui de academia Tem uma garrafa Do Mickey Fitness Fitness A gente vai comprar um ring light Fita de led Eu sou rica! A Gabriela, gente Ela fica Sabe aquela pessoa Que fica deixando as coisas pra depois Mas nunca faz Ela tá atrás desse ring light Desde outubro do ano passado Quem marcou o compromisso Às nove Apareceu as duas em casa Foi você que fala Mas eu pelo menos Fico prosergando as duas Prossegando? É Estamos agora Na Santa Efigênia Fazendo uma pesquisa Aqui de mercado Pra comprar ring light Pra profissionalizar o negócio Ela vai tá mudando O canal tá diferente O milhão vai tá chegando E aí, meu filho Aqui, a cada lugar É uma pechincha diferente Segura essa camela aqui Ele tá com mais medo que eu Vou desligar aqui Eu tô com medo não Porque o bagulho é diferente Já voltamos É programação normal Chegamos em casa E hoje, literalmente É o dia de fazer mudanças na casa Vou tentar mudar o sofá de lugar Não sei se vai dar certo Porque a parede é menor Mas tudo bem Que tipo cansei dessa casa Desse jeito Ai, ai, ai Ai, filho da mãe Desculpa, você vai Ai, ai... Ui, ui... Ui, ui, ui... Gente, mudou a casa. Olha isso aqui. Olha isso daqui, Brasil. Ficou muito mais espaçoso. Né, Louie? Agora eu vou ter que tirar aquela cadeira dali. Mas enfim, vamos ver. Cá estou eu no dia de hoje. Gente, hoje é terça-feira. Nove da noite. Estou extremamente cansada. Estou aqui trabalhando. Hoje o dia foi muito cansativo. Muito, muito, muito. Mas consegui gravar um vídeo que eu precisava gravar. Estou toda vermelha aqui. Porque eu fiz seis maquiagens hoje. Deixa eu mostrar que aqui está bagunça. Mas enfim, a casa foi levemente remanejada. Miguel está ali. Louie sumiu. Não sei onde se encontra. Está na casinha. Ai, Deus. Mas é isso, meu povo. Vou finalizar esse vídeo que eu vou mandar para edição agora mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Dicas de mercado. Dicas do que vocês quiserem. Comenta aqui embaixo, tá bom? Amo vocês. Beijo e até o próximo. Tchau!